Fala galera, Arati28 aqui, beleza? Esse vídeo é um vídeo dica, beleza? Eu vou dar uma dica aqui pra alguns players que sempre me perguntam Arati, vale a pena utilizar a feiticeira lá na estrada para o labirinto contra o patriota? Não, não vale a pena porque ela tá muito nefada e nem sempre ela consegue bloquear poder ou roubar poder Então é certo que você vai levar um e três lá e vai ter que gastar itens, tá? Ela, se você não tiver um outro campeão adequado pra passar desse patriota, ela até pode funcionar, beleza? Mas os dois campeões mais adequados, na verdade seria três Três, assim, seria a magia, o arqueiro e o visão, beleza? Eu vou usar logo de cara aqui o visão, porque é um campeão que quase todos os players tem o visão aí de 10 players Oito ou nove tem ele, ele é um campeão muito comum O meu está a 4,40, beleza? Está duplicado Mas ele nem precisaria estar duplicado pra você conseguir passar aqui do patriota Beleza? Lembrando que o surto de poder, ele é ativado de acordo com o bônus que o campeão ativa contra o patriota, beleza? Ou seja, a esquiva vai ativar aí a destreza e a destreza acaba ativando aí aquele Aquela precisão e com isso O patriota vai ativar o surto de poder, beleza? Aê, vamos lá, dois, três, quatro e queimar o poder dele todo Vocês viram aí que a vantagem do visão é essa Que ele tem como você queimar o poder do oponente Vamos lá, vamos queimar o poder desse danado aqui Então, entre o visão e o hawk, o visão ainda é melhor, beleza? Exatamente por ele queimar o poder E essa habilidade de queimar o poder aqui Você sai muito melhor aqui Na estrada do que o hawk Vamos lá, queimar novamente aqui Queimamos o poder dele E o bom é que ele queima o poder e dá o bloqueio de cura, né? Que seria uma opção muito bacana Porque esse patriota tem aí o sobrearco 2.0 Assim como o homem de ferro Ou o homem de ferro superior Se você virou, vale o riu? que ele já ia ativar opa vacilei aqui mas ele já ia ativar regeneração se não tivesse com bloqueio de cura teria a regenerado metade do live mas se viram aí ó aqui foi um mero descuido acabei perdendo o meu visão porém a foi uma boa enfim para testar melhor para usar outro campeão para você ver que que é outro campeão excelente que funciona muito bem também é o hawk bom então tá aí beleza então ou seja aqui junto a fome com a vontade de comer eu ia fazer um teste com com o hawk de qualquer forma mesmo se eu não tivesse perdido visão eu ia voltar o vídeo iria entrar com o rock mas não houve necessidade acabei perdendo visão por descuido e deu para completar com o rock beleza se eu fosse se eu fosse aqui concluir no caso continuar a estrada eu poderia simplesmente só reviver o visão se necessário e continuar beleza então tá aí esse esse vídeo foi para para ajudar e muito para eles que tem dificuldade para passar por de passar por esse esse patriota aqui tá eu tirei a minha suicida só para ajudar a galera aí com esse vídeo beleza se você tem dificuldade para passar por esse por esse patriota e por acaso você perde o seu campeão aqui mais do que duas vezes é complicado tá uma vez você perdendo somente uma vez aqui é aceitável porque ainda mais se você tiver utilizando campeão 440 eu coloquei o visão ali aqui exatamente porque o visão queima poder mas vocês viram ali que para tirar 80 quase quase 92k né de life de um patriota com com visão que tem um dano base baixo não é não é basicamente a melhor opção poderia até melhorar se eu tivesse colocado um ponto a mais aqui aumentado um pouco o meu ataque porém eu não aumentei o ataque aqui porque eu preciso voltar com minha suicidas por conta disso eu eu tive que dar uma cacetada de hits daquela ali para conseguir tirar quase todo life do patriota mas se eu tivesse dado se eu tivesse com uma proficiência melhor dava para ter derrubado ele de boa ali sem perder o meu o meu o meu visão tá eu vou voltar só minha proficiência aqui novamente minha suicidas para a arena beleza bom então eu espero que esse vídeo tem aí te ajudado caso você tava tendo dificuldade aí beleza então tá aí voltei a minha proficiência aqui como estava antes para a arena tá vou só mostrar para vocês aí a minha proficiência mais uma vez para quem tem dúvida eu tô colocando dessa forma só para aumentar o máximo a avaliação dos campeões beleza beleza assim eu fico com a avaliação bem alta e na arena isso ajuda para caramba beleza então eu vou ficar por aqui obrigado por assistir esse vídeo até aqui se esse vídeo te ajudou aí não esqueça de compartilhar e dá aquele like aí para ajudar o canal e compartilha esse vídeo aí para que esse vídeo possa ser alcançado aí por mais players que tenha necessidade aí de repente não está conseguindo passar esse campeão aqui também esse patriota tá então você pode compartilhar esse vídeo aí que de repente você vai ajudar ajudar outros colegas aí que também está tendo a mesma dificuldade beleza então a área de 28 ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau